Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui com as minhas ajudantes, nós chegamos agora do shopping, eu fiz uma comprinha que a gente tava precisando, a gente pegou só o que a gente tava precisando e eu vou mostrar aqui agora pra vocês, tá? A primeira comprinha que eu vou mostrar foi, poxa vida, agora eu não sei, é o meu marido, essa aqui, aí aqui tá a listinha e eu vou falar os preços pra vocês, tá? Eu peguei aqui, eu peguei aqui, é, aqui meia, foi R$15,99, vem três meinhas, soquete, isso aqui eu peguei praiazinha, tá? Então vem essas estampas aqui, ó, foi R$15,99. E eu peguei pra minha cunhada essa blusinha aqui, ó o preço, ó, R$19,99. Minha cunhada gostou, ela é mais compridinha atrás, o modelo que eu tô usando bastante agora. Ó, e é tamanho M. Aí, esse pijaminha aqui, eu peguei pra Laiane, por ele ser bem conta e ser uma malinha gostosa. Cada peça tava de R$20 por R$15,99, ó. Então, essa é a parte de baixo, shortinho, né, que é a primeira peça, segura, Laiane. E essa aqui é a parte de cima, que eu achei bem bonitinha, uma regatinha soltinha, né, que tem... Bem... É um gatinho, né? Não. Ah, essa não é um gatinho. Tem esse escrito e também R$15,99. Então, ele faz o parzinho. Ela tava precisando de pijama. Os pijamas dela tinham ficado todos pequenos, ela tinha passado já tudo pra Yasmin. Aí, eu tinha prometido. Então, eu comprei um agora, depois eu compro mais um de verão. Essa blusinha aqui, tamanho G, R$19,99. Tamanho G. Ela é cheia de gatinhos, olha que amor. Tem gatinho preto, gatinho vermelho e rosas. Espero que vocês tenham conseguido ver a estampa aí na... É um gatinho e uma... Aí, pra Laiane, aquela blusinha. E pra Laiane também, esse kitzinho aqui de calcinha, ó. R$29,99. Que vergonha. Que vergonha, filha. Deixa a mãe mostrar as estampas. Rosinha, ela é de malha, de agudão. Quer dizer, de rosinha, verdinha lisa e verdinha com ursinho, ó. Acho que focou, né? Então, foi R$29,99 as três. Eu gosto dessa daqui porque ela é mais larga aqui. Ela veste bem na Laiane e é de algodão, né? E um cremezinho de mão, ó. Que foi R$9,99 da erva doce, que eu tava precisando de creme de mão. Agora falta um hidratante pra rosto, que eu tenho que comprar. Eu acho que eu não mostrei ainda, né? Também na Marisa, esse sapato aqui, ó. Foi esse o valor dele. Comprei pra mim. Esse aqui pra eu trabalhar, porque eu uso bastante sapatilha assim, né? Pretinha. Acho que focou, né? Então é isso, tá? Aí agora, eu vou mostrar pra vocês. Que a Elzinha já mostrou aqui uma blusinha que eu comprei na loja. Eu não sei o nome lá do shopping, mas ela tinha umas blusinhas bem lindas. E... Não é? Sei lá. Sei lá. Tava na promoção por R$29, né? R$29,00. E a Laiane escolheu essa aqui. É igual a da minha cunhada. Olha, é mais compridinha atrás. Só que essa daqui, ela é ilustradinha. E ela é de uma malinha que estica, ó. Então a Laiane provou, ficou bem bonitinha. Ela vai usar com leg. Ó, a estampa é essa aqui, ó. Vintage. E aí, gente. Tá? É... O que mais? Aí, não é quem disse para o início. Eu queria muito ir lá pra estar comprando alguns pincéis e blush que eu não tinha. Então, eu comprei três pincéis lá. Que eram os que eu estava precisando, né? Ó, esse daqui é o esfumador. E os pincéis... Primeiro eu vou mostrar esse daqui, que ele é o esfumador. Ó. Tirar aqui já do... Do pacotinho. Ó. Esfumador. Que eu estava precisando. Esse daqui também... Que é o... Nossa, veio em dois. Que é o aplicador de sombra. Ó. Todos esses que eu estou mostrando, daqui de Siberenice, tá? O esfumador, aplicador de sombra que eu estava precisando. E o pra passar o blush. E pra esfumar também. Então, você passa o blush e esfuma com ele, tá? Eles estavam na promoção, por isso que eu comprei. Deixa eu falar os preços aqui pra vocês, ó. É... Um pincel saiu... O de blush saiu... Tava 40, saiu por 19. O esfumador tava 23, saiu por 8. E o de sombra tava 21 e saiu por 7. Então, tava bem... Bem na promoção, né? E daí eu acabei comprando essas três opções que eu estava precisando. É... O blush que eu estava precisando, eu acabei comprando uma cor que eu não ia comprar. Porque eu provei e gostei desse, tá? Deixa eu ver se eu encontro aqui o nome pra falar pra vocês. É castanh... Castanhete? Acho que é assim que fala, ó. Castanhete. Não sei se vai focar. Mas, é... Se vocês quiserem, eu acho que dá pra qualquer tipo de pele esse daqui. Porque ele é um... Tipo uma cor de pó mesmo, pra rosto. Só que mais escura. Então, ficou muito legal. Eu tô usando ele aqui. Dá pra vocês terem uma noção como é que fica, ó. Essa aqui é a cor dele. Então, eu fui lá pra comprar o pêssego. Mas, ela acabou me mostrando esse. Eu não queria provar. E eu e minha cunhada, a gente provou e gostou. Aí, eu trouxe esse. Eu achei bem legal. É... Esse aqui é o que eu tô usando, tá? E também... Acabou. Por último. Esse batom que eu também tô usando. É uma cor bem legal. Minha cunhada que sabe o nome. É marrom. Marrone. Marrone. É marrone mesmo. Também, daqui de Cibernice. Foi a última peça que eu peguei. Que foi esse batom mate. Marrom. Que é essa cor que tá aqui, ó. Então, se vocês gostaram e quiserem comprar. É... Eu vou colocar aqui na descrição. A cor do batom, né? Quem disse Cibernice, tá bom? Os nomes dos pincéis. E... A cor também da... Do blush, tá bom? Então... Também, agora que eu vou mostrar pra vocês. É o que a gente comprou na loja da Americanas, né, meninas? Uhum. É... A Yasmin já tá doida pra mostrar o dela. Então, eu vou deixar ela mostrar o dela primeiro, né? Mostra. Abre aqui. Foi um presente de aniversário adiantado, né? É, olha. Tem tinta... Deixa eu mostrar primeiro aqui na frente. Aí você mostra tudo aqui em dentro, tá bom? Tá. Deixa eu mostrar aqui primeiro, ó. Essa maletinha aqui, ela agarrou. Ela amou. Porque é aquela maleta de pintura, né? Então, é da Minnie. Vermelhinha, com alcinha. E ela andou pela shopping. Tem cinquenta itens. Uma bolsinha, ó. Aqui consta o que vem. Cinquenta itens. Aí ela abre aqui, com velcro. E dentro. É a mágica. Elas amam essas coisas, né? Aí elas vão pintar juntos. Vem o apontador. A tesoura. O que eu amo e fala? Os lapisinhos. Tinta aquarela. Lápis, réguas, giz e cera. Lápis de cor e canetinha. Então, é tudo que elas precisam, né, filha? Pra fazer a pintura. Também na Americanas, esse cestinho. Vem borracha também? Também na Americanas, esse cestinho de R$9,90. E a máscara. Que tava R$11,00. E vem três máscaras. E a Laiane pegou algumas guloseiras, né? Que é esses polenguinhos e esses churras. Agora eu vou mostrar. O que vocês viram aí, por último. Foi o da loja da Americanas, né? Agora eu vou mostrar dessa aí, ó. Dessa aí, ó. Nós pegamos esse conjuntinho aqui de meias. Ó. Ela não é nem soquete. Nem aquelas meias muito compridinhas. É bem... É médio, né? Então tem branca com detalhezinho preto. Tem a preta com branco e a inteira preta. Essa daqui eu comprei pra Laiane. Então a Yasmin e a Laiane já ganharam meias também. Pra início das aulas, né? Também não sei lá, esse short aqui pra Yasmin. Preto. A marca é essa daqui, ó. Tamanho é 10. Falei, Mino. Acho que o flash tá atrapalhando um pouquinho de ver. É... Foi R$49,90. Tamanho 10. E esse shortzinho, ela comprou pra usar com esse aqui, ó. Ficou bem legalzinho, né? A blusinha com shorts, tá? A blusinha também tava na maniquinha, ela viu. E a gente gostou. Ela tem as rosas aqui combinando com esse arco de rosa. E escrito em inglês. A Laianzinha mandou dizer que aqui é maiorzinha. Igual todas as blusinhas que eu ganhei. A Sarah, a Laianzinha e a Yasmin ganharam blusinhas maiorzinhas. Então, o preço foi R$39,90. No tamanho 10, tá? Aí, pra usar com esse short e essa blusinha, que ela já vai usar amanhã pra estar indo na igreja, Ela agarrou nesse sapato. Ela amou esse mocassinho aqui, ó. Que tá R$59,90. Olha que bonitinho, gente. É da molequinha. Uma coleção bem legal e confortável da molequinha, ó. Um soladinho branquinho, cheio de desenho. Muito bonitinho. E ficou uma gracinha no pezinho dela. A Yasmin já tá calçando R$32,33. Porque esse aqui é um R$33 e ficou ótimo, né? Então, ela vai estar usando essa roupinha com esse sapatinho aqui. Daí, também, pra Yasmin, nós pegamos uma leg da promoção. Uma leg preta. É da Palomino também. Ó. R$19,99. Tamanho 10. Pretinha básica. As legs da CA são muito boas, porque elas não formam bolinhas. Ó. Estica. Muito boa. Então, a Yasmin sempre tá precisando de leg preta. Eu sempre, quando passo na CA, eu pego leg preta pra ela. Aí, pra Laiane, a Yasmin pediu pra pegar algo parecido com o dela. E o mais parecido com o da Yasmin era esse aqui, ó. Tá? Então, pra Laiane ficar meio parecida. Bonitinho. Ficou uma graça no pezinho da Laiane. E esse foi R$49,99. Pro último agora, que acabou, Eu peguei uma cueca pro marido. É... Esse aqui é o modelo que ele queria. Pro marido. Que não é uma boxer, né? Essa aqui eu achei barato. Três cuecas de uma marca boa. Que essas marcas que vem na CA são boas. Por R$19,99. R$20, né? Então, por último, eu peguei essa cueca. Então, essa foi a comprinha desse final de semana. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram dessa comprinha, Dê um joinha aí no vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.